Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de análise de multiferiais de dados. Estamos no módulo 1, noções de estatística para quimiometria. Agora vamos ver correlação, regressão linear simples. Então, correlação em ângulo entre vetores. Então, dado dois vetores, x e y, o cosseno do ângulo entre eles é dado pelo produto escalar entre eles dividido pela norma de x vezes a norma de y. Então, o cosseno dos mesmos vetores centrado na média vai ser igual ao produto escalar dos vetores centrado na média dividido pela norma de cada um deles centrado na média. Se eu pegar o denominador, multiplicar e dividir por n-1, Então, eu vou ter, então, n-1 vezes n-1. Então, isso aqui é o mesmo que um valor unitário. Só que eu vou dividir em duas parcelas. Uma primeira parcela aqui, com o produto escalar, e uma segunda parcela aqui, onde eu separo em duas partes, raiz de n-1 e raiz de n-1. Esta primeira parte aqui é a minha covariança entre os vetores x e y, e cada uma dessas partes aqui é o meu desvio padrão. Então, eu tenho que o cosseno do ângulo entre os meus vetores centrado na média é igual à covariança dividido pelo produto dos desvios padrão. Ou seja, a correlação é igual à minha, o cosseno do ângulo entre os meus vetores. O coeficiente de correlação é dado pela essa covariança dividido pelo produto dos desvios padrão. Eu posso ter também, da mesma forma que a matriz de covariança, que é a matriz de correlação. Só que agora, na matriz de correlação, a correlação de um vetor com ele mesmo é igual a 1. Então, eu vou ter que, na diagonal principal, todos os elementos iguais a 1. E, na triangular superior e na triangular inferior, eu vou ter a correlação entre os meus vetores coluna da minha matriz. É comum a presença de correlação em qualquer tipo de dados. Então, um exemplo, altura média versus idade de um grupo de crianças pequenas. No caso, crianças de até 2 anos e meio. Então, eu tenho aqui a idade em meses e a altura. Então, observe uma forte relação linear entre a idade e a altura. Na medida em que eu tenho criança com mais idade, eu vou ter também criança com mais altura. Então, eu tenho que essas variáveis estão correlacionadas. Em espectroscopia, eu posso ter o mesmo caso. É comum isso. Então, por exemplo, um composto puro, puro, é medido em dois comprimentos de onda para várias concentrações. Então, eu tenho aqui o espectro V de um composto para concentração de 5 mmol, 10, 15, 20 e 25 mmol nessas cinco concentrações. Então, aqui eu tenho a intensidade em 230 nanômetros e a intensidade em 265 nanômetros. Aqui tem um espectro na região do visível para 5 amostras, mas eu estou interessado nesses dois, nessas duas variáveis. A variável com comprimento de onda 230 e a variável com comprimento de onda 265. Então, se eu plotar, então, o valor de absorbância no comprimento de onda 230 e no comprimento de onda 265, eu observo que os valores estão bem correlacionados. Na medida em que o comprimento de onda, que a absorbância em 230 aumenta, a absorbância em 265 também aumenta. Então, os dados não têm duas dimensões, mas apenas uma. Então, existe um fato gerador dessa correlação, que no caso desses dados é a concentração, regressão linear simples. Então, dado um conjunto de dados, eu tenho aqui os dados X, um vetor de dados X e um vetor de dados Y, ou seja, um conjunto de dados com duas dimensões. Então, um valor X e um correspondente Y. E eu ploto esses dados nessas duas dimensões. O que eu quero saber é qual a reta que eu tenho aqui, que melhor se ajusta a esses dados. E esse ajuste, eu quero um ajuste específico, que minimiza essa diferença do valor real até um valor de referência, ou seja, o valor previsto aqui na minha reta. Então, isso é dado por uma equação. Então, posso fazer essa representação. O meu valor Y é igual a B₀ mais B₁X mais um erro associado. No caso, esse erro é o meu valor menos o valor previsto. Então, essa parte aqui, B₀, um coeficiente linear mais um coeficiente angular vezes o meu valor. Isso aqui é o meu valor previsto. Então, o meu erro é esta diferença. O melhor ajuste é aquele que minimiza esse erro. Nisso, eu vou ter que esse erro deve se distribuir normalmente com média zero em uma variância determinada de σ2, e o somatório desses erros deve ser igual a zero. Ou seja, eu vou ter erros tantos positivos quanto negativos, cuja sua soma tem a mesma intensidade. Aqui nós vamos ver uma solução para esse problema utilizando métodos mínimos quadrados. Então, eu quero determinar a melhor equação de reta, no caso, um FIT, que minimize a soma dos quadrados dos resíduos. Então, se eu imaginar aqui esses pontos, pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ponto. Se eu pegar aqui esses três últimos pontos, então, eu tenho como se eu tivesse aqui quadrados, que seria a diferença, o erro de cada um desse ponto até essa diferença, até o meu valor ajustado, como se eu pegasse esses valores ao quadrado. E o que eu quero aqui é minimizar estas áreas, ou seja, obter a menor área de todos esses quadrados. Então, eu tenho que o meu valor é igual ao meu valor previsto mais o resíduo, cujo meu valor previsto é igual a x vezes b. O meu erro, então, é igual a y menos o valor previsto. Como eu quero esses resíduos ao quadrado, então, eu tenho o resíduo ao quadrado é igual a valor menos o valor previsto ao quadrado. Como ele está ao quadrado, o valor menos o valor previsto, ou o valor previsto menos o valor real, eu vou ter o mesmo resultado. Então, substituindo o valor previsto por xb, eu tenho esta equação. Isto aqui eu posso resolver multiplicando, fazendo a transposta dessa matriz por ela mesma. Então, eu posso fazer essa representação. A transposta da minha matriz vezes a matriz de identidade vezes ela mesma. E o que eu quero é minimizar esses resíduos. Então, eu quero minimizar esse cara aqui. Eu quero minimizar esse lado da minha equação. Então, eu pretendo encontrar esse b, eu pretendo encontrar os argumentos que minimizem a soma dos resíduos dos quadrados. Então, eu quero o argumento que minimize esse e2. Como que eu faço isso? Basta derivar em relação a b, derivo esse erro em relação a b e igualo isso a zero. No caso, esse e2 é dado por essa equação. Como eu tenho aqui, o e2 eu tenho essa equação. Então, basta calcular a derivada dessa equação em relação a b. Então, como que eu faço isso? Na parte de álgebra, nós vimos essa derivada aqui para a matriz. A derivada de bx mais b transposto c, dx mais d em relação a x é igual a b transposto, ou seja, transposta desse cara vezes esse termo aqui, mais d transposto, c transposto, vezes esse cara aqui. Então, observe que o que eu tenho aqui para fazer a derivada é semelhante a esta equação aqui, onde, no caso, o b maiúsculo, minha matriz b aqui é a minha matriz x, o x aqui é meu b e esse vetorzinho b é meu y. Essa matriz c é minha matriz identidade, o d também é minha matriz x, então, repete, tanto o b quanto o d são iguais à minha matriz x, o x é o meu vetorzinho b, no qual eu quero diferenciar, e o d é o meu vetor y. Então, observe, esse caso aqui, eu posso fazer essa derivada utilizando essa regrinha. Então, como que fica isso? Então, eu vou ter b transposto c, o b transposto é o meu x, ok? Então, x transposto i, que multiplica esta parte aqui, mais x transposto i transposto, ok? Esta parte aqui, que multiplica xb mais y. então, eu tenho esta parte e esta segunda parte, x vezes a minha matriz identidade, da própria matriz x transposta, então, eu vou ter x transposta identidade, xb mais, aqui eu vou ter menos o vetor y, mais x transposto i, xb mais, menos o meu vetor y. Então, aqui eu tenho menos y, então, a matriz identidade eu posso retirar, então, eu vou ter x transposto xb menos y, que é este termo aqui, mais x transposto xb menos y. Isto aqui é o mesmo que duas vezes x transposto xb menos y. Então, eu volto aqui, então, esta derivada eu tenho este cara aqui, que é duas vezes x transposto xb menos y, igual a zero. Esta constante 2 eu posso retirar, então, eu tenho x transposto que multiplica xb, menos x transposto que multiplica y. Multiplicando os dois lados aqui, por x transposto y, eu vou ter que x transposto xb vai ser igual a x transposto y. E multiplicando agora a esquerda por x transposto x, o inverso de x transposto x, deste lado eu vou ter apenas o meu vetor b, e do outro lado eu vou ter x transposto x inverso, que multiplica x transposto y. Se eu observar bem, isto aqui é a pseudo inversa de x. Então, o meu vetor b, este valor desconhecido b, meus coeficientes, serão dados pela pseudo inversa de x multiplicada por y. Isto é interessante que no MATLAB, se eu tenho esta matriz x, a pseudo inversa eu consigo por um comando, eu consigo calcular a pseudo inversa da minha matriz x em um único comando. Então, basta multiplicar a pseudo inversa vezes o valor de y. E como nós vimos, isso aqui me garante que x transposto x terá uma inversa. Então, aqui termina esta segunda parte.